Os trabalhos aqui estão sendo dirigidos pelo professor Pietro Lenzini, que é colega do NAND como membro da Academia Clementina de Bolônia. Ele já é a segunda vez que vem em Belém e é o autor desse projeto que está começando, mas que vai ser, com certeza, um dos mais, uma obra marcante em Belém nos próximos anos. Eu sou muito feliz de ser venido em Belém para esse projeto de decoração da Casa Rosada, que já no ano passado, quando eu veni aqui, eu pudi visitar e no ano pensamos de realizar essa decoração quadralgística, segundo a traduzione bolognese settecentesca, e que ha visto anche l'AMBI, operatore, de questo tipo de decorazione qui nelle chiesse de San Giovanni, de Belém. Então, ele está muito satisfeito, muito feliz de estar em Belém aqui pela segunda vez para fazer a decoração dessa igreja, ou dessa sala, usando os mesmos princípios de San Giovanni, que é significativo que l'AMBI, a decoração da igreja de San Giovanni, a decoração da igreja de San Giovanni. Então, aquela perspectiva ligada ao teatro, à sonografia, e também à decoração dos internos, para criar um espaço virtual, dilatando o espaço real do edificio. E essa é a coisa tipicamente bolognese. É significativo que o Lange, sendo um aluno do Bibiena, tenha aprendido muito bem as técnicas da pintura de quadratura, que cria um espaço virtual, que tenha capacidade de ampliar o espaço real, criando outros espaços. E isso é tipicamente bolognese. Tipicamente teatral, é tipicamente cenográfico, é tipicamente bolognese. Aqui, na decoração que estamos realizando na Casa Rosada, temos procurado de inserir alguns, digamos, particulares prospeticos, mas dentro de uma decoração de produtos vegetais que devem lembrar a floresta amazônica. Então, nesse projeto, a ideia é misturar alguns desses elementos prospectivos com elementos vegetais da floresta amazônica. Então, o espaço, quando será completado o espaço, deve ter esse carácter um pouco de decoração total, de espaço decorado completamente do soffito às paredes, e criando essa virtualidade bastante sugestiva, credo, penso. Então, o projeto, o espaço, uma vez concluído, deverá estar totalmente decorado, do teco até as paredes, e criando essa virtualidade total, e algo que ele espera seja bastante sugestivo. Por isso, porque temos tido presentes os dois ingressos, e como a sala se acende de dois ingressos, de duas portas, e, em referimento à posição das portas, a visão prospetiva é consequente. Da esta, cê esta visão, e da outra, cambiando leggermente l'angolação da prospetiva. Então, eles também levaram em consideração, pelo fato de que você terá a possibilidade de ter dois acessos a essa sala, as perspectivas vão mudar. Se você entra por aquela porta, você terá uma perspectiva, uma tomada prospecta, e, se você entra por ali, você terá uma outra, uma outra prospectiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.